Item 25, processo 27.1704, 1988-25. Declaração como inservíveis dos bens da usina termoelétrica Rio Madeira, outorgada a Centrais Elétricas do Norte do Brasil, por meio da portaria MME 1130 de 1988, localizada no município de Porto Velho, em Rondônia. Diretor-relator, doutor André Pepidoni. A portaria MME 1130, de 8 de setembro de 1988, do Ministério de Minas e Energia, autorizou a Eletronorte a explorar a usina termoelétrica Parnaíba IV, constituída de três unidades geradoras, totalizando 21.450 kW, na modalidade de serviço público, usina essa que é localizada em Porto Velho, Rondônia. Já em 16 de novembro de 2002, por meio do despacho 722, a potência instalada desta usina foi alterada para 119,35 MW. E em 9 de julho de 2009, por meio de carta, a requerente solicitou a desativação da usina e a transferência de uma das unidades geradoras para a UTE Santana, também otorgada a Eletronorte pela portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 414, datado de 1994. Após complemento da instrução processual, a SFF informou o ativo imobilizado da UTE Rio Madeira, conforme a tabela 1. Então nós temos um AIS bruto de R$ 148 milhões, um valor depreciado de R$ 122 milhões, um percentual do valor depreciado sem o AIS bruto de 82,1%, sendo o ativo imobilizado em serviço R$ 26.668.000. Em 18 de dezembro de 2012, a área de concessão do Anel comunicou à requerente, a Eletronorte, por meio do ofício 1138, que a UTE Rio Madeira é objeto de concessão de serviço público, e solicitou que ela se manifestasse contra a desativação, contemplando a desvinculação de bens vinculados à concessão. E em 20 de dezembro de 2012, por meio da carta 129, a Eletronorte noticiou que estava em tratativas com o Ministério de Minas e Energia para a realização de um projeto de cooperação técnica a ser celebrado com a estatal boliviana Empresa Nacional de Eletricidade, a END. E na ocasião, encaminhou cópia da carta da END, que solicitou a cessão de equipamentos de geração de energia da Eletronorte para a Bolívia. Esclareceu a Eletronorte ainda que, depois de avaliadas alternativas, a UTE Rio Madeira foi escolhida como a mais adequada para a cessão. E em 1 de fevereiro de 2013, a SCG complementou a resposta pelo ofício 397, respondendo que a Lei 8.987, de 1995, prevê a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados. Registrou, contudo, que nos termos do artigo 36, o momento em que se dá a indenização e reversão dos bens afetados ao serviço é no advento do termo contratual. Destacou ainda que a outorga da usina somente vencerá em 2018, nos termos do artigo 113 do Decreto 4119, de 1957, e, por isso, não caberia discussão sobre indenização neste momento. Em 5 de junho de 2013, foi publicada uma medida provisória, de número 118, cujo artigo 8º prevê a cooperação energética com países da América Latina, e essa medida foi convertida na Lei 12.872, de 2013. Em 12 de setembro de 2013, por meio da Portaria 308, o Ministério formalizou, então, as ações de cooperação energética com o Estado Plurinacional da Bolívia mediante a cessão em comodato de bens caracterizados como inservíveis à concessão de serviço público do Eletronorte. A Superintendência de Concessões e Autorização de Geração analisou o pleito, atestou sua conformidade com os requisitos do Decreto 99.658, de 1990, e opinou favoravelmente a aprovação do pedido conforme a nota técnica 442. E em 15 de janeiro de 2014, o processo foi a mim redistribuído, tendo em vista o término do mandato do diretor Julião Coelho. Esse processo é um pouco diferente dos demais, porque ele foi tramitado num sentido, como a gente já tinha enfrentado outros casos, de usinas termoelétricas que em dado momento se tornam excessivamente onerosas, e tem um pedido de desativação. A gente coloca uma série de requisitos para que isso aconteça. Mas aqui foi ditada uma medida provisória, MP 618, que depois foi convertida na Lei 12.872. E nessa hipótese legal, foi criada essa figura da cooperação energética entre os países mediante a acessão a título oneroso ou gratuito de bens, com essas características como dessa UTR e o madeira. E a ANEL foi atribuída a competência de tratar da caracterização de um bem, desse bem como um bem inservível. Então, na verdade, é uma tramitação diferente de outros casos, porque aqui existe um dispositivo legal expresso, e uma portaria do MME 308, como prevê a lei, que caracteriza esse ativo como o ativo a ser cedido nesse projeto de cooperação energética internacional. Sem embargo da nossa decisão, nesse momento, ser apenas de cunho declaratório, é de todo o importante que a SFF faça o acompanhamento para saber se, além do equipamento que vai ser cedido, todas as outras tratativas, do ponto de vista do tratamento econômico e financeiro dos ativos remanescentes, ou pelo menos do terreno, tem o tratamento segundo aqui o nosso manual de contabilidade. Trata-se do exame do pedido de declaração como inservíveis dos bens da UTR e o Madeira, otorgado a Eletronorte, ao argumento de que eles não são mais úteis e que há interesse social no projeto de cooperação energética internacional. Conforme disposto no artigo 1º da Portaria 308 do Ministério de Minas e Energia, a cooperação com a Bolívia, o comodato dos bens da Eletronorte depende da manifestação da ANEL, a qual incumbe avaliar se eles são inservíveis à concessão de serviço público. Neste processo, destacou-se que a avaliação da UTR e o Madeira iniciou-se com a solicitação de desativação da usina, considerando que ela não havia sido despachada desde a interligação do Sistema Acre-Rondônia ao Sistema Interligado Nacional, o fato que ocorreu em outubro de 2009. E para a análise do pleito, solicitou-se manifestação do Operador Nacional de Sistema, o qual informou, em um primeiro momento, que era necessário manter a UTR disponível em caso de indisponibilidade técnica no suprimento de energia no Sistema Acre-Rondônia. E, posteriormente, o INS evoluiu seu entendimento e concordou com a desativação do empreendimento, considerando as alterações de cenário no sistema onde a UTR e o Madeira está instalada. Quanto à outorga, embora a portaria 1130 de 88 não tenha estabelecido prazo de vigência, a Procuradoria da ANEL esclareceu, em processo similar, que as outorgas sem prazo, constantes de outorgas, são válidas por 30 anos, e isso está aderente com o que determina, com o que preconiza o artigo 113 do Decreto 41019 de 57. Assim, a Eletronorte poderia explorar até 2018 a usina, e por isso não cabe antecipar a discussão sobre a eventual indenização. A Eletronorte informou, em 2012, que, diante do interesse do governo federal em contribuir com a redução do déficit de energia elétrica boliviano, ocorreram tratativas de cooperação com a Bolívia. E, após a edição da Lei nº 12.872, de 2013, foram estabelecidas regras específicas para promover a cooperação energética com o país da América Latina, e aproveitar racionalmente os equipamentos de geração de energia caracterizados pela ANEL como inservíveis. Identificou-se que a UTR e o Madeira mantém maquinário sem utilização após a interligação do sistema arco-randônia, sendo a alternativa mais adequada para a sessão. A MP625 abriu crédito extraordinário em favor do Ministério de Minas e Energia para a coordenação das ações de integração elétrica com o país vizinho. Segundo a sua exposição de motivos, o crédito extraordinário de R$ 60 milhões viabilizará procedimentos para a reforma e transporte das máquinas componentes da UTR e o Madeira, entre outros. A resolução nº 20, de 1999, estabeleceu procedimentos para o concessionário de serviço público de energia elétrica desvincularem do seu acervo patrimônio de bens móveis e imóveis, considerando inservíveis à concessão, e sua caracterização incumbe à concessionária qual deve seguir o rito regulamentar que está preconizado na resolução nº 20, de 1999. E no caso concreto, a Lei nº 12.872, de 2013, criou situação nova, com a necessidade de anel se manifestar. Constata-se que os bens da UTR e o Madeira não servem mais à finalidade para a qual foram adquiridos. Conforme a SCG, a usina encontra-se desligada, embora em condições de operar parcialmente, fato constatado pela SFG em fiscalização. Entretanto, devido ao alto custo de operação, esta dificilmente seria despachada. Enquanto a usina fazia parte do sistema isolado, ela garantia a geração de energia elétrica para o Parque Termoelétrico de Rondônia. Com a interligação da região ao Sistema Interligado Nacional, ela não foi mais despachada devido ao alto custo do combustível óleo diesel. Como exemplo, destaca-se que no último ano em que fez parte do PMO, o custo variável de operação desta usina foi definido em R$ 846,00, conforme o despacho 1118, de abril de 2010, bem acima dos valores contratados nos últimos leilões de energia realizado. Subjais dos autos, que os bens indicados pela concessionária podem ser classificados como inservíveis, uma vez que a UTR e o Madeira não têm condições plenas de operação e ainda que tivesse, não seria despachada devido ao alto custo de geração. Assim, considerando a recomendação favorável em manada da SCG por meio da nota técnica 442, devem ser declarados como inservíveis os bens da UTR e o Madeira para a finalidade requerida. Com fulcro nessa análise, considerando que consta do processo 2710070488, dígito 25, voto pela declaração como inservível, voto por declarar como inservíveis os bens da UTR e o Madeira otorgado ao Eletronorte para a finalidade prevista na portaria MME 308, de 2013. É o voto. Em discussão. Aqui talvez tenha que depois prosseguir com o processo para dar uma destinação para autorização ou concessão no caso. Como está declarando inservíveis os bens, vão ser, na verdade, todos eles transferidos, ativados, então vai ficar uma concessão sem instalação, não é isso? Então, eu acho que... A dúvida que eu fico aqui, Romeu, é o seguinte, porque a gente, como esses bens têm que ser revertidos e indenizados, não é isso? E aqui tem uma discussão que essa indenização só ocorre no fim da outorga, e que esse fim da outorga seria em 2018. A gente declarando os bens como inservíveis agora, de fato, ficaria uma outorga sem objeto, mas ela trataria da questão da indenização, que pelo que a SFF recomenda, que não seja apreciado agora só na data de fim da outorga, que seria 2018. É verdade, mas na medida que é declarado inservível o bem, como está dito aqui no caso, tem uma autorização específica, uma destinação já vinculada pela medida provisória, mas, na verdade, quando é declarado inservível, tem um regulamento da ANEL que já disciplina que ela pode dar destinação aos bens. Quer dizer, na verdade, aqui tem uma destinação, como dito, vinculada à transferência das instalações lá para a Bolívia, então isso está resolvido. Então, sendo inservível, e ele dá uma destinação ao próprio funcionário, não cabe a indenização. Mas não sei também se precisaria ser agora, não. Só estou preocupado para depois não ficar mais um esqueleto aí de uma concessão sem bens. Talvez é só endereçar aqui para que a área prossiga com a... Não encerre o processo, manter o processo aberto para dar um fecho na questão da concessão. Porque aqui é concessão de serviço público, não é? Isso. Então, a gente pode acrescentar um encaminhamento no dispositivo para encaminhar os autos para a SCG para que faça essa avaliação. Da questão da concessão. Da questão do ato, de outorga. Perfeito. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamador, então, que a diretoria decidiu pela declaração como inservível dos bens da UTR Rio Madeira, otorgada a Eletronorte, para a finalidade prevista na portaria MME 308-2013. E aí vamos inserir, então, uma orientação, que é mais interna, para que o processo seja restituído da SCG, para ela conseguir, com as análises, com vista, dar um desfecho para a questão da concessão. Próximo item.